Manuel Luís Goxa, projetor queimem da TVI e assusta apresentador. Um incidente marcou a emissão do programa de Manuel Luís Goxa, da TVI, desta terça-feira. Dia 21 de fevereiro a apresentador do formato da TVI conversava com os ex-concorrentes de A Experiência, Paulo Silva e Sílvia Neves, quando um dos projetores começou a queimar. Manuel Luís Goxa assustou-se com o barulho e notou o cheiro a queimado, desde que não caia em cima de mim. Disse, dirigindo-se à realização do programa. Manuel Luís Goxa é um dos nomes incontornáveis da história da TVI, por isso. Não poderia faltar à gala do trigésimo aniversário do canal. O apresentador esteve à conversa com os jornalistas e falou sobre o seu percurso profissional. Na noite de gala, Goxa garante que não vai cantar nem dançar, não adiantando pormenores sobre o que acontecerá durante a gala. Quanto à sua história no canal, o comunicador garantiu que há uma grande evolução. Não olho para o passado, sou um homem de futuro e para o futuro. Mal seria se a televisão não tivesse evoluído nem fosse diferente do que era há 21 anos quando cá cheguei. Em 2001 polegadas, disse o apresentador. Quanto ao seu futuro na estação, o comunicador atirou, o futuro na TVI só a mim pertence. Até 2024 ficarei no programa da tarde e o conta-me. Em 2025 logo se verá. Tchau. 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 Tchau.